Direto da redação O diesel vai subir 11 centavos, 11 centavos por litro, isso em função do retorno da cobrança do PIS e COFINS sobre o preço, sobre o combustível. Você vai entender agora na reportagem de Gabriel Brum. O diesel vai ficar 11 centavos mais caro com o retorno do imposto PIS-COFINS sobre o combustível a partir desta terça-feira. O presidente do Cine Combustíveis do Distrito Federal, Paulo Tavares, explica que esse aumento vai se somar a outros reajustes que ocorreram nas últimas semanas por causa da importação de diesel. Devido a essa importação, parte desse custo lá fora que está mais caro, uma diferença hoje que beira os 40 centavos, está sendo também repassado ao consumidor. Por isso o diesel tem subido tanto de preço. Então teremos mais esses 11 centavos. E o repasso ao consumidor, obviamente, depende de cada revendedor fazer isso, porque ele é que forma o seu preço. Em janeiro, o governo federal decidiu manter a tributação federal do diesel e do gás liquefeito de petróleo, o GLP, zerado até dezembro de 2023. No entanto, decidiu reverter parte dessa desoneração para compensar a perda de arrecadação com o programa para baratear carros populares, ônibus e caminhões, lançado em junho. Em outubro, está previsto mais um reajuste de 3 centavos. Este para compensar a prorrogação do programa de renovação de frota. A cobrança cheia do Piscofins, que é de 35 centavos, volta em janeiro do ano que vem. Da Rádio Nacional em Brasília, Gabriel Brum. Música Música Legenda Adriana Zanotto